Oh, 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 oh oh Quando eu se exponei Você perfume de amor O que é que eu fiz e comi Eu achei que outra coisa Que sua beleza ia cantou E que você para mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu léu E me fez só pra te amar Ah, eu sou o tempo livre E até o ano aqui Vou pra te beijar Ah, eu sou o meu coração E a volta entrou Seu vento assuntou Se vai me machar Seu coração me adora E me fez só pra te amar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Revoltei o teu mel e me veio pra te amar Sou o teu nome e me entrega no ar Vou lá te beijar Meu coração é rei da dor E me lembro de tudo que eu ia amar Meu coração é rei da dor E me lembro de tudo que eu ia amar Meu coração é rei da dor E me lembro de tudo que eu ia amar Meu coração é rei da dor E me lembro de tudo que eu ia amar Ah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh…